falar do reajuste da gasolina, pois é, os três laguenses que foram abastecer seus veículos nessa terça-feira já pagaram com o novo preço. O reajuste não agradou e nas ruas a nossa equipe de reportagem o que ouviu foi reclamação. Confira. O caminhão que traz a gasolina da refinaria chega para descarregar no posto de combustível com novo preço. O reajuste foi anunciado pela estatal na segunda-feira e o aumento de 20 centavos no preço do litro da gasolina entrou em vigor na terça-feira. Com o reajuste de 7,12% o preço da venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,01 por litro. Mas na bomba o preço é outro, já que o combustível tem o custo de transporte e impostos. Quem encostou o carro para abastecer com o preço novo não gostou da notícia. Olha, está difícil viver nesse Brasil, viu, porque as coisas sobem a cada minuto e o salário da gente está só para baixo. Não acompanha, não está acompanhando. Aí está ficando difícil. Mas a estatal informa que esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A última vez que a estatal havia modificado o preço do produto foi em 21 de outubro de 2023, quando houve redução de 4%. O último aumento ocorreu em 16 de agosto daquele ano, 16%. De acordo com alguns empresários do ramo, o mercado está instável e um novo reajuste está programado ainda este mês de julho. Mesmo com a estatal anunciando que este foi o primeiro aumento, eles já compraram a gasolina 20 centavos mais caro no dia 1º deste mês. E para dar equilíbrio no mercado, o etanol também ficou 13 centavos mais caro, o que não agradou em nada o consumidor, como pontua a dona de casa, Rosilaine Carvalho. É, vai ficar difícil para a gente, né? Está difícil tudo, né? Tudo está difícil. A Petrobras anunciou em maio de 2023 a mudança em sua política de preços. Desde então, a estatal não segue mais a política de paridade internacional, que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior. Já para o GLP, a Petrobras ajustará seus preços de venda para as distribuidoras, que passará a ser, em média, equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13 quilos. Um aumento equivalente a R$ 3,10. Em Três Lagos, muitas distribuidoras não repassaram o reajuste por ter o produto em estoque. Então, o botijão de 13 quilos ainda pode ser encontrado por R$ 115. Mas o trabalhador brasileiro sabe que, no final das contas, quem paga é ele, como explica o encarregado de manutenção Lucas Plácido da Silva. Sempre mais um aumento, né? E qual que é a justificativa deles? Não tem justificativa, né? O álcool é nosso e a gasolina. É, mais uma que a gente vai ter que engolir, né? Fazer o quê? é, mais uma que a gente vai ter que engolir. Então, o que a gente vai ter que engolir, né? Obrigado.